Vamos comparar. Nos dois anos e oito meses do nosso governo, criamos 275 mil empregos com carteira assinada, ou seja, 8.500 vagas por mês. No governo deles, em oito anos, criaram 38 mil empregos, ou apenas 391 vagas por mês. Esta é a diferença entre um governo que cuida do povo e o que só se interessa pelas multinacionais. Legenda Adriana Zanotto